TV Rugido O canal da família Rubro Negra E se inscrevendo aqui na TV Rugido Você fazendo isso, você ajuda o nosso trabalho a crescer E claro, a gente continua trazendo as informações Para vocês, tudo bem? Então bora sim, bora falar do Mikael A gente sabe que durante a semana Na semana passada saiu o Mikael No vídeo do esporte, muita gente até Questionou se o Mikael estaria voltando Para o esporte e a gente até Postou um vídeo aqui falando do processo Que ele tem que voltar Ao vídeo com o esporte Para depois decidir o contrato, já que a Sala Anitana Foi obrigada a comprar O atacante, né? Então Agora a informação circula Informação divulgada Deixando aqui os devidos pedidos para o Wagner Martins Jeremias Werneck E o Lucas Collar, né? São jornalistas de Porto Alegre Porque a informação que chega É que o Mikael é o novo reforço Do Internacional Vai jogar a Série A, né? A gente sabe que o Mikael, né? Pode até ter Acontecido algum interesse do esporte Aumento de sondagem, isso é normal acontecer Porém a gente sabe que o salário dele Lá na Sala Anitana, salário de Europa Enfim, é um salário bastante alto Até para uma Série B Então, acredito que o esporte não teria essa condição De bancar o Mikael, né? Segundo a informação aqui dos jornalistas lá de Porto Alegre O Mikael já chegou lá em Porto Alegre Fez exames médicos Deve ser anunciado pelo Internacional Novos detalhes ainda não surgiram Porém, né? Os jornais também da Itália Colocam essa informação Que o Mikael está rumo ao Internacional, né? Recentemente o presidente do Salernitano Até deu uma declaração fortíssima, né? Sobre o Mikael Diz que o Mikael estava acima do peso Não estava tendo compromisso com a equipe do Salernitano Foi uma declaração bastante forte Então, acredito Por isso todo mundo começou a sondar Que o Mikael realmente estava de saída do Salernitano A gente não sabe se é em definitivo Ou se é por um empréstimo Que ele está indo para a equipe do Internacional Mas a gente vai conseguir acompanhar esse caso O Mikael é um jogador que teve uma boa passagem pelo esporte A gente sabe disso E claro que agora ele deve jogar A primeira divisão do Brasil pelo Internacional Então a gente vai continuar acompanhando a carreira do Mikael, né? Então, vamos ficar ligados E sobre contratações do esporte, né? Falando aqui rapidinho sobre as contratações do esporte Teve o Vagnelov, né? Já foi anunciado Deve ser apresentado hoje na Ilha do Retiro Hoje é quinta-feira que ele está falando Dia do jogo entre esporte e Guarani Então deve ser anunciado, ser apresentado oficialmente e tudo mais E porém ainda não saiu nenhum nome, né? Teve o nome do Gustavo Coutinho Um dos cartilheiros do Brasil na temporada Pelo Botafogo da Paraíba Ele pertence ao Fortaleza O esporte sondou a situação do atacante Porém, segundo a informação, informação divulgada pelo GE Que o jogador não aceitou vir ao esporte Informação que o jogador preferiu permanecer no Botafogo da Paraíba Tudo bem? Então, essa notícia aqui foi rapidamente para falar sobre o acerto do Mikael com o Internacional Então a gente vai ficar ligado nessa situação também, né? Quem sabe o esporte até ganhe alguma coisa Acredito que seja muito difícil Porque o esporte está recebendo um valor agora da Sarantana Porém, a gente vai ver o que vai acontecer, né? Inclusive a rescisão do Mikael já saiu no bid E não está mais um boletinho informativo da CBF, tudo bem? Então, é isso Fiquem ligados no TV Rugido Sempre com muitas informações para você Claro, sempre atualizada E com todas as novidades do esporte, tudo bem? Bora sim, bora! E é isso Muito obrigado a todo mundo E até a próxima TV Rugido, canal da Família Rubro Negra